Um homem foi preso depois de atear fogo na própria casa no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Cinzas e entulhos. Foi tudo o que restou depois do fogo destruir esta casa na rua Puraquê, na terceira etapa do Jorge Teixeira. Para a família, o incêndio foi criminoso. Acordou ele, disse em junho, pega os seus irmãos e leva lá para a sua avó, que eu vou tacar fogo na casa e vou me matar. Segundo informações da polícia, José Ferreira dos Anjos não aceitava o fim do relacionamento e resolveu atear fogo na própria casa. No momento, havia quatro crianças dentro. O irmão mais velho é que teve que tirar as outras três de dentro do imóvel. Ele mandou tirar as crianças, eu levei as crianças para a avó. Na hora que eu voltei, metade da casa estava pegando fogo. Agora, a família de Dona Lídia busca um recomeço. Está difícil, né? Porque eu perdi tudo, perdi documento, tudo, tudo, os documentos dos meus filhos, resisto, tudo, pegou fogo. José Ferreira foi preso e encaminhado ao 30º Distrito Integrado de Polícia, no João Paulo. Ele será encaminhado à audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. E no sábado de Aleluia, a tradição de Malhar Judas foi mantida em alguns bairros de Manaus. E na hora de confeccionar os bonecos, criatividade. Aqui na Praça 14, zona sul de Manaus, o protesto é contra o alto preço da gasolina. Ninguém está aguentando mais. É por isso que nós fizemos esse tema sobre a Petrobras aí. Aqui representa o empresário e aqui a população, o povo, que está sendo assaltado com esse aumento de combustível. Os moradores da rua Jonatas Pedrosa mantém a tradição de Malhar Judas. E todos os anos, o boneco aborda um tema diferente. Isso aqui já vem há mais de 30 anos. Na realidade, a gente só continuou das pessoas que já eram antigos, já tinham, já faleceram, né? Tinha muitos aqui com o Elias, que é o final do Pinto, que era da tradição da Praça 14, fazer isso aqui no canto. E acabou que a gente ficou mantendo a tradição, né? No mesmo bairro, na rua Japurá, o outro Judas também foi visto pendurado. E apesar da brincadeira, as pessoas reconhecem o sentido do personagem. Foi a pessoa que traiu Jesus, né? Era um discípulo. Então, a tradição que a gente trouxe pra cá é dessa, de malhar o Judas e malhar as pessoas que, segundo, fazem um mal à sociedade, né? Sendo político e sendo seja lá quem for. Em outras áreas da cidade, a tradição também foi mantida. Este aqui, por exemplo, tinha o rosto do governador amazonino Mendes e cobrava dinheiro na área da educação. Assunto comum nos últimos dias com a greve dos professores. E essa tradição de malhar Judas ainda sobrevive em Parintins? Este ano foram poucos, mas alguns bairros tiveram os bonecos. A malhação dos Judas, uma tradição que chegou ao Brasil trazida por portugueses e espanhóis, sobrevive em Parintins. Este ano foram poucos os bonecos. Todos em bairros da zona sul e leste, no centro da cidade, nossa equipe não encontrou nenhum Judas. Esses dois Judas são uma homenagem a quem gosta da branquinha, mas que não tem controle. Bebe até cair. Os bonecos de Judas sempre foram utilizados pelos parintinenses para externar o seu descontentamento com administradores do município e do estado. E ainda sobre a Páscoa, mais de 300 pessoas que moram na região metropolitana de Manaus foram trazidas para cá para assistir ao musical Paixão pela Vida, da Igreja Presbiteriana. Quem conta os detalhes ao vivo é o repórter Valdir Adriano, que já está lá. Boa noite, Valdir. Boa noite, Priscila. Boa noite a você que acompanha o Jornal em Tempo em todo o Amazonas. Os portões já foram abertos aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus, no bairro de Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, exatamente para mais um dia de evento daqui da Igreja Presbiteriana. Nós vamos conversar agora com um dos organizadores do projeto Atletas em Cristo. Como é que tem funcionado esse projeto? 1.200 crianças, junto com os familiares, foram trazidas até aqui em Manaus para prestigiar o musical Paixão pela Vida, né? É verdade, esse é um projeto da Igreja Presbiteriana, onde a gente tem resgatado essas crianças da violência, da droga, da prostituição. Estamos em vários interiores, Itacoatiara, Manacapuru, Japurá, Rio Preto da Eva, Parintins. E esse é o segundo ano. Primeiro ano nós tínhamos 700 crianças e esse ano a gente trouxe mil famílias. Por causa de uma logística maior, não podemos trazer. Mas isso é que tem mudado a vida dessas crianças. Tem dado uma felicidade, trazido paz à família dela. E nós queremos convidar você, pai e mãe, nós estamos com inscrição aberta em Jorge Teixeira, João Paulo, Borneola e do Sesc, em toda Manaus. É de graça, é igual a salvação e é motivo de alegria, porque Jesus Cristo ressuscitou e ressuscitou na vida dessa família, desse jovem. Pois é, aqui nós vamos conversar com o pastor José João, que também está a parte do evento, né? Porque vai começar de 19h30, daqui a pouco um espetáculo musical, né? E aí como é que funcionou toda essa mega produção? 800 pessoas participam desse evento. O musical acontece há 40 anos, são 800 pessoas trabalhando e muitos naipes, coreografia, teatro, som, tudo. Ele é um espetáculo bem organizado com o objetivo de proclamar o Evangelho de Cristo. Então, o musical, pela experiência, tem sido uma grande bênção para a vida de muitas pessoas. Pois é, aí a gente está vendo também, nas imagens que o Júnior estava mostrando para a gente, aqui a gente vê que todo um cenário foi montado aqui para mostrar exatamente a época em que Jesus viveu aqui na Terra, há pouco mais de 2 mil anos. E aí fica o convite para você que no próximo dia 7 de abril também vai ter esse evento aqui na Igreja Presbiteriana. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Essa edição do Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.